Vamos fazer assim agora pessoal, então está aqui o nosso arquivo, vamos mudar aqui um pouquinho, ok? Vou apagar tudo aí, vocês podem comentar, vou fazer um novo arquivo, ok? Eu vou apagar, vou apagar, vou apagar esse botão aqui também, fazer alguma coisa diferente. Então vamos dizer assim, cidade, estado, colocar um br aqui, aqui colocar um select, name, estado, e aqui colocar um option, e aqui nesse option, escolha uma cidade, opa, um estado, escolha um estado, estado. E aqui eu vou colocar aqui, claro que isso aqui tem que vir de banco, né pessoal, mas assim só para exemplo aí, vou colocar aqui Paraná, Paraná ele tem um valor padrão de 0,01, copiar aqui, vou colocar aqui Santa Catarina, opa, e aqui vamos colocar São Paulo, por exemplo, São Paulo, pronto. Aqui é o 143,002, e aqui 003, ok? Só como exemplo aí. E aí aqui eu vou adicionar um novo br, uma nova quebra de linha, e aqui eu vou fazer cidade, dois pontos, br, e aqui nós vamos colocar um select, então, name de cidade, e aqui um option, e aqui, aqui nós temos que passar aqui para ele também o valor, aqui é o do primeiro, só como vazio, ok? Para todos eles terem um valor, por quê? O que aparece para o usuário é isso aqui, ok? Escolha um estado, Paraná, Santa Catarina, São Paulo, mas o que é passado para o PHP, o que o PHP armazena, é o 001, 002, 003, e aqui nesse caso o vazio. Então, vamos ver lá no PHP bem certinho, só que só para explicar esses, esse from.post e o gateway do jQuery. Aqui, nós vamos colocar aqui, escolha um estado, beleza. Só vai atualizar, então, tem o estado, uma caixinha para você escolher o estado, e aqui o primeiro, então, vai ficar assim, apareceu assim, escolhe um estado, por quê? E aqui também escolhe um estado, porque os caras vêm aqui, tentar clicar aqui na cidade, escolher um estado, ele tem que escolher um estado primeiro para carregar a cidade, ok? Então, o cara vem aqui, escolhe o estado do Paraná, ele vai carregar as cidades do estado do Paraná, ok? Então, vai ser isso aí que nós vamos fazer, então, clicou no estado de Santa Catarina, vai carregar as cidades de Santa Catarina, clicou no estado de São Paulo, vai carregar as cidades de São Paulo e assim por diante. Claro que não vai carregar todas, porque aqui é um exemplo, ok? Vamos ver como fazer isso com todos os estados e todas as cidades, vou mostrar isso aqui para vocês. Mas isso com o PHP, como se estiver aprendendo o PHP. Então, aqui, ok, aqui no select name estado, eu vou passar aqui um JavaScript, que é o meu onChance, que é a mudança de estado da caixa select, ok? Então, quando eu mudar o estado da caixa select, eu vou chamar uma função, vou dar o nome de carrega, e essa função vai passar o quê? A própria caixa, tis, vai passar a própria caixa, mas eu não quero a caixa, eu quero o valor da caixa. Então, tis.value. Então, vai passar o value aqui, ó, da opção que você escolher, ok? É isso que eu quero passar para a função carrega. Então, eu vou vir aqui, vou criar a função carrega, então, function, ok? Vamos dar o nome dessa função aqui de carrega, que foi o que eu coloquei aqui embaixo, carrega. Vou pegar um parâmetro, tá? Vamos pegar o parâmetro, por exemplo, city de cidade lá. Então, este de estado, bom, pode ser qualquer coisa, tá? É só um parâmetro, só o nome do parâmetro. E vou colocar o jQuery aqui, o .post. Posso fazer isso? Será que pode? Você pode fazer um JavaScript e colocar o jQuery dentro do JavaScript, sem problema nenhum, ok? Como pode fazer o jQuery, é colocar o JavaScript dentro do jQuery, tá ok? Aqui dentro, então, o nome da página. Então, o nome da minha página é o carrega, aqui, ó. Nós vamos mudar ele. Então, carregando, é carregando, né? O nome da minha página é o php, ponto php, vírgula, abre o verso-chave para me passar as variáveis. Vou passar a variável id, que vai receber o quê? O city, que é a variável que eu estou pegando por parâmetro, aqui, ó, city. Estou armazenando a variável id, que irá passar para o php. Vírgula, function, e aqui, retorno. Então, o que vai retornar dessa função, dessa função da página, carregando. Beleza? O que retornar dessa página carregando, o que nós vamos fazer? Vai ser armazenado nesse select cidade, não é isso? Então, vai ter que ser passada por cidade. Então, aqui no cidade, eu vou dar um int, cidade, pode ser. Então, eu tenho um identificador chamado cidade aqui, ó. Tenho que colocar para me identificar ali pelo jQuery, ó. Então, vou vir aqui, sustenido, cidade, que é quem? Sustenido, cidade, é meu select aqui debaixo. Vou usar aqui o ponto HTML, porque eu quero que ele pegue tudo que for texto e HTML e adicione dentro do cidade. Ou seja, adicione aqui dentro, ó. Está ok? E ele está onde? Está na variável retorno, o que me retornar, né, da página carregando.php, será armazenado na variável retorno, que será passada aqui, ó, no retorno aqui, no HTML, para ID cidade. Beleza? Vou voltar aqui. Vamos apagar esse código. E aqui eu estou passando como post, então, aqui eu tenho que pegar ele pelo post, não pelo get. Lembrando que aqui, ó, o underline, não o espaço. Peguei ele. Beleza? Vou fazer uma verificação. Aqui eu tenho que fazer um if de verificação. C, ó, cifrão ID. Claro que isso seria com comunicação com o banco, pessoal. Mas, nesse caso aqui, né, vamos fazer com if, né? Se ID for igual a 001, quem que é o 001? O 001 é o Paraná. Então, se ele for igual a 001, eco. Beleza? E aqui eu vou colocar um option, que é uma tag HTML, barra option. E dentro do option eu coloco o quê? Alguma cidade, estado do Paraná. Vou colocar aqui Curitiba. Vou copiar aqui o option. Cola, cola, cola. Curitiba. Ponta Rosa. Castro. E aqui vamos colocar Guarapuava. Ok? Então, está aí. Curitiba, Ponta Rosa, Castro e Guarapuava. Ok? Isso pertencendo ao estado, do qual estado? Ao estado do Paraná. Então, se nós vim aqui testar, ó. Vou aqui atualizar. Escolhi um estado. Se você escolher Santa Catarina, nada acontece. Fica vazio. Se escolher São Paulo, também vazio. Mas se eu escolher Paraná, ó. Apareceu a cidade do estado do Paraná. Ponta Rosa, Castro, Guarapuava. Beleza? Então, eu escolho um. Isso aqui é muito usado para fazer isso aqui, ó. Esse tipo de negócio. Você escolhe, né? Pode ser estado. Ou poderia ser, por exemplo, aqueles sites que tem de carros, né? Então, você escolhe a marca. Ele carrega, por exemplo. Escolheu lá Fit, ele vai carregar aqui todos os carros da Fit. Escolheu o da Ford, ele vai carregar aqui todos os carros da Ford. E assim por diante. Dá para você fazer muita coisa com isso mesmo, pessoal. Muita coisa mesmo. Ok? Vamos fazer aqui um outro else, um else, opa, else if, se ele for, se o cifrão id for igual a 002, ok? Nós vamos carregar, vou copiar esse echo daqui, ó. Mas vamos carregar a cidade de, qual que é o 2? Santa Catarina. Vamos carregar a cidade de Santa Catarina. Eu sei que tem bombinhas. Bombinhas. Sei lá, não conheço nada lá, olha isso. Bombinhas. Vamos ver no Google aqui para umas cidades. A cidade do estado de Santa Catarina. Vamos ver se ele traz algumas aqui para nós. Aí, eu peguei aqui, ó. Pronto. Agrolândia, Água Doce, Balneário, Bairro Sul, Balneário, Plumenau. Vou pegar aqui três, ó. Pronto. Aí. Peguei três aqui, ó. Coloco aqui embaixo, aqui, ó. Daí eu copio aqui. Coloco aqui em cima. Copio aqui. Coloco aqui em cima. Copio aqui. Coloco aqui em cima. Beleza. Ok? Já vou fazer aqui um else if. pro se ele for igual a cifrão id. For igual, opa. For igual a 003. Vou copiar aqui. Colar para baixo. E aqui é o estado de São Paulo. Então, também aqui é o estado de São Paulo. Ok? Vamos pegar algumas cidades aí. Pior aqui, ó. Pronto. Copiar aqui. Só foi só para nós pegar, hein. Só para eu usar como exemplo, aí, ó. Copio aqui e colo aqui. Aqui. Beleza. Aqui. E aqui também. Se ele for diferente, então, vou colocar um else aqui também. Se ele for diferente, eco. Vou colocar aqui um option. Barra option. Cidade. Não. Encontrada. Beleza? Então, está aí. Então, depende do estado que eu escolher, vai carregar aqui as cidades. Tá? Só um exemplo legal. Então, vou salvar aqui e atualizar. Deixa eu dar uma etiqueta. Então, eu escolhi um estado. Paraná. Carregou a cidade do Paraná. Santa Catarina. Carregou a cidade do estado de Santa Catarina. São Paulo. As cidades de São Paulo. Então, se você voltar aqui para colher um estado. Esse colher um estado é aqui. A cidade não encontrar. Ok? Porque é vazio primeiro, né? Então, está aí, ó. Ok, pessoal? Então, eu queria só mostrar isso aí para vocês. E ainda tem mais. Tem o load, tem o ajax. Tem muito mais, pessoal, aí. Mas é que nós vamos mostrar mais para frente. Eu já falei que eu vou voltar aqui e explicar mais sobre o jQuery. Ok? Então, espero que tenham gostado. Qualquer dúvida sobre o jQuery, vocês podem mandar um e-mail. E vamos começar agora com o nosso PHP, então. Então, vamos terminar por aqui. E na próxima aula, vamos para o PHP.